Oi gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô por aqui iniciando mais um vídeo no canal, vou compartilhar com vocês o que vou fazer hoje por aqui. Oi gente! A amiga tá ali brincando, no sofá, ali na sala. Eu vou organizar a casa, né, temos um almoço pra ir lá na casa da sogra hoje. Ela chamou a gente pra almoçar lá, não sou eu, né, como a minha cunhada, não sei se vai estar o vizinho lá, que é da mesma igreja, né, ou o irmão lá do lado, não sei, mas eu vou compartilhar com vocês, tá? O Mika tá aqui, brincando, já são 10h10, 10h20 eu acho, 11h10, 11h20 eu tenho que sair. O Mika tá trabalhando, né, ele vai de lá, do trabalho, vem pra casa dar uma banha e vai pra lá almoçar. E é isso, gente, tá? Espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, um super beijo, Deus abençoe você, a sua família, fica conosco até o finalzinho do vídeo, deixa aí o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito e fazer parte da família. Com o cabelo assim, ó, pra cima hoje, porque tá bastante calor aqui e tinha coisa de grigodinho aqui suado. Gente, ó, eu achei que fosse esse coração que é bonitinho, olha a mãe. Vou organizar ali a sala, ó, que tá bagunçada. Aham. Ficou bonito mesmo? Ficou. Que tá bagunçada e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu vou fazendo por aqui hoje, eu compartilho com vocês, tá? Então bora lá pra mais um vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Amém. 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 Gente, já dei uma organizadinha na sala, organizei por aqui também, ó, que dava bem bagunçado, organizei a mesa. Agora eu vou separar aqui as coisinhas de mesa posta, né, que a sogra pediu pra levar, e montar a mesa. Aí quem vai montar a mesa sou eu, não tem tanta coisa não, gente, eu sei não, sabe? Mas a gente monta como que a gente tem, né? Então, é... Eu acho que o... porque ela é oito lugares, né, na mesa. Eu acho que o que eu tenho mais é esse tom aqui, ó. Essa tonalidade aqui. E esses guardanapos aqui. Eu não tenho muito, assim, com oito lugares. Eu tenho com quatro e seis. E os guardanapos também, né? Então, vai complicar um pouquinho. Mas o guardanapos eu posso misturar, né? Colocar esse e esse. Eu vou separar aqui e já volto. Gente, já separei aqui, ó. Vou levar esse rosinha mesmo. E os porta-guardanapos. Aí acho que eu vou tirar esse cantinho do café e vou colocar uma frasezinha, porque é almoço de quaresma, né? Então, vou colocar Jesus vive ou bom apetite, tanto faz. E vou levar também ou as sapas de coração ou as costelas de Adão. Pra colocar as coisas em cima. Gente, eu não gosto muito dessa câmera frontal. Olha só como ela fica. Já estamos indo. Estamos indo até... Quando chegar lá, eu gravo um pouquinho pra vocês. Porque eu esqueci o meu tripé. Ai, meu Deus. A Yavla tá aqui. Miquinha, eu e Mikael no busto. Então é isso, gente. Quando chegar lá... Só bem, mamãe. Quando chegar lá, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Oi gente Lindonas Eu esqueci completamente de falar pra vocês Nesse vídeo Que me quercia começar a montar o guarda-roupa Tá? Aí ele começou a montar Só que eu perdi Na primeira partezinha do vídeo Ele montando desde o comecinho Mas o restante tá aqui pra vocês Tá bom? Espero que vocês gostem De tá assistindo esse vídeo Chegamos, né? Na casa da minha soca do almoço E ele já começou a montar Tá bom? Então fica aí com a continuação do vídeo Porque eu esqueci completamente de Continuar falando pra vocês o que agora ia montar Tal e tudo mais, tá bom? Mas é isso Bora lá continuar nesse vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, quase terminando. Dê aí que montar montador. Curioso. Curioso, né? Aí assim vai fazendo as coisas, né amor? A porta só as costas, a porta, as gavetas, só isso. Mas ele tá quase todo montado. Só a partezinha ali de cima pra fechar isso aqui. E essas coisinhas aqui que vai, que é a porta, né? Pra correr. Porque tem bastante prateleira. Duas ali, outra ali, outra aqui, aqui. Ali é gaveta. E ali é outra porta. E aí 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 Gente Gente Um outro dia por aqui É Que a finalizou agora O guarda-roupa Tô desfocando aqui Vixe Acabou de colocar aqui a parte de trás A gente ia pregar Aí a frente dele, ó É assim Deixa eu fechar aqui Vai ficar melhor Ó A frente dele aqui Duas portas fechadas, né? E Duas gavetas E ali não é uma gaveta Ali também é uma porta Tá aqui Foi bom, mamão, tá? Mais ou menos Aqui é uma porta É como se fosse uma sapateira Né? No É Na coisa dele Como é que fala? Na instrução Na Papada montagem Tem falando que é uma É uma sapateira E são duas gavetas Não são funda Mas ela é bem larga Bastante larga Agora E aqui dentro É assim, ó Aí tem Uma prateleira É Um cabide, né? Pra colocar A zambeira E Essa partezinha aqui Debaixo Dá pra aproveitar Também Colocar alguma coisa Ah, amor Tua chave de feira Tá aqui dentro Aí aqui A outra porta Deixa eu Puxar aqui Tem Mais uma prateleira Que é uma só Na verdade Aqui só tem Essa divisãozinha aqui Que é pra separar Mas ali é aberto Então tem Essa prateleira Essa outra E essa partezinha Debaixo também Que como eu falei, né? Que dá Pra aproveitar também E tem mais Parafuso por aqui Depois de colocar lá A gente vai arrumar lá O espaço Pra Colocar ele depois lá A cozinha Tá uma bagunça aqui Porque ele tá Bem perto da pia Ó Não tem como Tá lavando o louço Pra não tá molhando Então tá toda bagunçada Com os zips Eu não dei uma Boa faxina já Oxe Oxe, que medo de ver Olha só de longe Olha só de longe Eu acho que já Colocando lá Pelo menos As coisas no lugar Não sei Como eu ia fazer Mas falta pintar No caso, né? A parede é melhor pintar Pra depois colocar ele lá Porque pra colocar ele lá Tem que ser já Com a parede pintada Porque não tem como Tá puxando Né? Porque esses imóveis Sabe que não é forte Não aguenta Tá pra lá Pra cá E Lulu Tá ali Querendo entrar Lulu é uma comédia A Mika tá ali Brincando com as meninas E é isso, gente Achei ele bem assim Espaçoso Dentro E Tem bastante Prateleirinha, né? Pra organizar Bem as coisas E a gaveta também E aquela sapateirinha também Bem legalzinho Duas portas Não é tão grande Então vai caber ali Acredito que legal A gente vai medir direitinho Pra colocar lá Oh, here you are Face to face In this treasure bar Another closet I am going places Makes me laugh About the irony Of everything I like the I am going places And I will I am going places